O ator Joaquim Lopes usou seu Instagram neste domingo, 29, para anunciar aos seus fãs e seguidores, a morte do seu pai António, aos 88 anos de idade. O artista escreveu um longo texto para homenagear e se despedir do patriarca da sua família. Não se preocupa comigo, ele diria se conseguisse falar no nosso último encontro. Ele queria ser a fortaleza, os soldados, as pessoas que viviam dentro dela e o rei para gente. Ele tinha uma segurança inabalável. Uma autoconfiança que expandia em todos que estavam na sua presença. Fica firme. Eu estou aqui, enquanto eu tiver joelho. Não sabendo que era impossível ela foi e fez, iniciou ele. E continuou, relatando momentos com ele. Meu Deus capo, quanta lembrança bonita sua. O radinho de pilha tocando Sinfonia Paulistana às 6 horas e 20 minutos da manhã todo dia. Você tomando banho e eu deitado no edredom que você tinha colocado no corredor, bem, amassado, para ficar confortável. Eu fingia que dormia quando estava frio mas estava prestando atenção em como você colocava a gravata. Eu sempre tentei ser o melhor filho que eu pude para você. Sempre chamando a sua atenção de alguma forma. Sempre tentando entrar. Você foi o melhor pai, melhor amigo para mim. Que dor agora. Eu te amei todos os dias da minha vida. Meu pai, escreveu. Joaquim Lopes ainda contou sobre os últimos dias no hospital. Todo mundo tentava entrar no seu coração. E até tinha um espacinho. Mas a verdade é que ele era permanentemente ocupado pela mãe. O amor da sua vida. A única pessoa que realmente acessava você por inteiro. Esse último mês você lutou bravamente. Com uma força reservada somente aos semideuses. E eu entendi muita coisa observando a mãe. E o que ela falava para você nesses dias que VC estava no hospital. Eu acho, tenho certeza, que você ouvia tudo. E acho que ela, para variar nesse assunto, acertou na mosca. Mas como eu te disse anteontem, eu vou viver a minha melhor vida para homenagear a sua. A viagem não vai ser a mesma sem você. Descansa agora, capo. Por favor descansa, a gente cuida da mãe. Essa era a música de vocês que contou.